Bom galera, segunda-feira, primeiro teste da Audax FS900 Como eu falei, eu vou ficar uma semana com ela e com a Alge 700 E a ideia aqui é testar as bikes em diferentes condições Para passar um feedback mais completo possível Que eu consiga fazer em uma semana com duas bicicletas Hoje eu estou tentando ter a percepção Na questão dos choques A principal diferença dessa bicicleta para o modelo anterior Que continua em produção Que atende um diferente público Essa bicicleta aqui ser voltada mais para a galera race Ou que quer uma bicicleta mais esperta Então o sistema dos choques traseiros Eles explicaram que quando a gente faz força Ele não vai ficar fofando, fazendo o atleta perder potência E é isso que eu vou fazer hoje Era para ser meu day off Então eu estou aproveitando para ver essas questões E ver o funcionamento da bicicleta como um todo Para depois ir para a trilha e tudo mais E testar a bicicleta em diferentes condições Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui Aqui está marcando o sag Ou seja, quando eu sento é exatamente aqui Que a bicicleta fica E eu vou ver a partir desse ponto aqui Quanto que ele vai trabalhar Bom, dois testes eu fiz aqui agora O primeiro é sem pedalar Para ver o que ela realmente absorve Ou seja, eu estou andando O terreno tem as ondulações dele E o correto, como é uma full Ela trabalhar um pouquinho Para tornar a bicicleta mais confortável Então eu consegui perceber Que ela vai trabalhando ali E fazendo a absorção Pequena, lenta Que deixa realmente a bicicleta mais confortável E o segundo Que é o que mais interessa nesse momento É o fazendo força Se eu fizer força Se ela vai ficar afundando ou não Eu percebi que ela move um pouquinho É pouca coisa Nada muito perceptível Eu não sei exatamente O que isso vai influenciar na pedalada Mas assim É uma bike bastante rígida Para uma full Estou bastante satisfeito com ela Vou testar em outras condições Bom, para pedalar em pé Aí a coisa já muda de figura Você vê que ela já trabalha bem Tá? É a hora que você tem que travar as suspensões Eu, tanto aqui quanto na Volcano Eu travo a suspensão para pedalar em pé Porque ela vai trabalhar Não tem jeito E aí sim você vai perder potência Então, para mim Dentro da normalidade Tudo ok com a bicicleta Bom, uma outra coisa Que é bastante perceptível E aí na minha opinião Não tem nada a ver com a bicicleta em si É que em paralelopípedo Igual eu estou aqui E os estradões com costela e tal A Fox A leitura da Fox É mais suave Isso deixa a bicicleta mais confortável Estou catando buraco Bom galera, próximo teste Testar a bike no estradão Fazer um longão Como eu falei O estradão é a base de tudo Desde o iniciante até o pró Eu acho que a maior parte do tempo A gente passa em estradão Então não tem por que não testar Essa bike nessas condições Principalmente no longão Para ver como é que o corpo sai Depois de um pedal desse Então vamos embora Segundo teste, estradão Pegando carona Pelotão de speed Daqui a pouquinho A gente pega o nosso ônibus Próximo plano Próximo pedindo E vai começar a descer E a bike está se comportando bem Depois eu faço feedback de tudo Subida com a suspensão Travada Trava a suspensão Faz força para subir Bom galera, 70 km sentando a bota A gente não tirou o pé nem um minuto Sobe e desce os topzinhos Eu utilizei bastante a trava da bicicleta Então a gente toda hora Alternava isso Pedalava em pé e tudo mais A bicicleta respondeu muito bem É uma bicicleta extremamente leve Eu vou fazer um review falando mais dela Uma bicicleta na mão Extremamente confortável Já falei isso aqui também Mas vamos embora Depois eu vou dar O review completo da bicicleta Que tem mais coisa para testar ainda Mais um teste com as bicicletas Hoje eu estou com a FS900 E com a AUS700 A galera viu que as bikes estão aqui E vão testar também Bora para o morro Para subir Eu estou com a AUS700 O Fredinho está com a FS900 Na hora de descer A gente vai revisando as bicicletas Cada um desce com uma Cada um sobe com uma E depois O veredicto final Bom, para variar está chovendo Agora deu uma encheada Mas o morro vai estar daquele jeito Melhor ainda para teste Bora Travado é outro papo Vai embora Rápido Está travado Agora destrava Agora vamos descer Vai 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 embora Vai embora Vai embora Vai embora Vamos lá, vamos lá. E eu tô sentindo a diferença nas curvas Ai, dita aí, sai muito mais nas curvas Pra gente ver Salva tudo Só a recepção que é pior Aqui, você vai dar nela, você vai ver Só saiu uma vez de traseira Pra corrigir a curva Porque a FU corrige sozinha E aí eu tive que jogar a traseira pro lado Pra ela encaixar Na primeira curva, olha lá Do... Quando vai entrar na sexta-feira, né? O resto, bicho É de boassa Saltando Parte mais técnica do Moreno É o nosso Rock Garden O Fredinho tá vindo com a bike aí Bom, visivelmente, sem mistério Depois eu vou perguntar pra ele o que ele achou da bike Dá 700 Adorei Super divertida Super na mão Muito bacana a bicicleta A gente sente a diferença do carbono pro alumínio Mas aí não tem nada a ver O comparativo é de bike de alumínio mesmo É... O review, né? Não é um comparativo Sensacional Gostei de verdade da bicicleta Depois eu vou falar alguns detalhes dela Aqui também Agora, Luciano Vai com a FS 900 Descer com a FS 900 Depois lá em cima a gente troca E eles vão com a OG 700 Agora a última descida Eu tô acabado Eu vou de FS 900 Luciano Vai de AUGE 700 Porra, tá marcha ou tá vã? De jeito que eu subi eu deixei a marcha E aí Eu vou deixar o условno De jeito que eu vou fazer Já está Muito bem Não Vai de Vamos lá. Eu andei na FS900, é uma bicicleta muito ágil, tem respostas boas, ela lê muito bem o terreno, é boa para descer, é bem esperta, ela tem um cockpit um pouco mais curto, então a bike fica um pouco mais na mão, então facilita bem nas descidas. Se for uma prova mais longa, com certeza o conforto dela ser full é muito melhor, então você vai render mais, você vai sofrer menos para poder completar uma prova, uma bike muito boa, está aprovada. Bom, o que a gente percebeu também, a gente foi treinar num terreno que a gente está acostumado, todas as trilhas, a gente tem um dilema aqui no Morro do Moreno, que a gente fala que quem desce o Morro do Moreno faz qualquer prova aqui no Brasil, pelo menos as que a gente tem feito. E assim, a bike passou de boa no Rock Garden, em todas as partes técnicas, ela é muito espertinha nas curvas, isso foi bastante perceptível e como eu já falei nos outros testes de estradão, ela é bastante confortável. Então assim, a bike ficou legal, ficou bem acertadinha, mais um produto, mais uma bike boa para você olhar no mercado aí, com certeza. Também andei na Auge 700, é uma bicicleta leve, de resposta muito rápida, nossa, impressionante, ela é muito boa, boa para subir, boa para descer, é claro que se for assim, um estradão muito longo, costelinha, aquele negócio da full é um pouco melhor, mas é uma bicicleta extremamente ágil, confortável para você andar, é uma bicicleta muito boa mesmo, eu desci, a gente fez as trilhas do Morro do Moreno, são trilhas técnicas, fiz a trilha toda numa boa, rápido, não fiz a trilha devagar, fiz tão rápido quanto as outras bicicletas e é uma bicicleta muito boa. A gente teve a mesma percepção da Auge 700, é incrível a leitura da bike, rápida, extremamente rápida, de resposta boa, nos saltos ela foi muito bem, uma recepção boa, muito acertada a bicicleta, gostei bastante. A única diferença que ela pegou em relação a FBS 900 que nós testamos também, foi no Rock Gardner, aí não tem jeito, é pedra abaixo, e aí a bike rígida, de alumínio e tudo mais, ela vai sentir um pouquinho mais, mas assim, não quer dizer que não dá para passar, vocês viram que o Luciano passou com tranquilidade, ou seja, sensacional, gostei assim, de verdade, parabéns ao Dax aí, essa bike aí ficou sensacional. E aí